Essa mina é maluca, fudendo é um absurdo Ela pede pra baixar o ar, aumenta o volume Na fã de ouvindo minha música Fuma, fumaçando tudo Fuma, fumaçando, ah, ah Fumaçando tudo Ela quer brincar, vou brincar com o coração dela Ela quer jogar, então joga a bunda na minha cara Ela é safadinha, na esquerda com a luz apagada Uma noite em claro, fudendo toda matada Sem me deixar sem opção Quando tu balança forte com esse rabão Cinco minutos na cama, o resto não faz no chão Ela quer flutuar, por isso ela pede balão Sensação cai, ela de cor me fala mais E tu quer mais? E eu tô off, ela me lê Usando coisas ilegais Safada fode igual maluco E depois nós nem se conhece É assim que ela faz, não é assim que acontece Yeah, uh, ela gosta de dar onde não pode ok Deve ser porque gosta da sensação Se eu não gostava, nem agora eu gostei, uh É que corre perigo com ela da tesão Tipo Bonnie e Clyde, a gente vai na mesma vibe Condenada a foder com você é um compilado É complicado, eu te amo tanto que é de Deus Pra trançar que nem a gente é de nada Oh my, eu me sinto tocável Odiado por muitos mano invejoso O foda é que ela é meu ponto fraco E ela goza, trabalho tanto que é caro Pronto, acelera esse carro Me vi perto de um semáforo fechado Quando ela disse não para que eu tô perto Andar com ela sempre foi arriscado Ah, essa mina é maluca Fudendo é um absurdo Ela pede pra baixar o ar, aumenta o volume A fode ouvindo minha música Fuma, fumaçando tudo Fuma, fumaçando, ah, ah Fumaçando tudo Ela quer brincar, vou brincar com o coração dela Ela quer jogar, então joga com o daná no mercado Ela é safadinha, mais queda com a luz apagada Uma noite em claro Fudendo tudo